Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou te mostrar como você vai fazer mais de mil reais por mês investindo apenas de 10 reais, tá? Isso mesmo que você ouviu, você vai investir aí 10 a 11 reais, dependendo da sua mineração e eu vou te mostrar como você pode facilmente, tá aí, atingindo de mil ou mais de mil reais por mês vendendo produto digital no Mercado Livre, tá? Inclusive eu vou te mostrar aqui, eu vou te mostrar, tá? Já te entregar de brinde aqui um produto que eu super recomendo, inclusive eu vendo bastante esse produto aqui no Mercado Livre E vou estar te mostrando aqui como um bônus aqui do canal pra você que é inscrito, pra você que não é inscrito ou você que acabou de querer parar a queda aqui nesse conteúdo Ou seja, é um conteúdo que de fato, de fato, se você aplicar o que eu vou te mostrar agora, não vou te mostrar criando anúncio, tá? Isso aqui você tem vídeo aqui no canal, ou se você ainda não é nosso aluno, tá? A gente tem um treinamento de Mercado Livre, onde a gente ensina todo o passo a passo completo, desde o iniciante ao avançado, onde você pode ter suas primeiras vendas ainda esse mês, tá? É simplesmente trabalhando com o Mercado Livre, vendendo produto digital Como eu sempre costumo lembrar, a gente não tá falando aqui de produtos PLR, tá? Quando a gente fala de produto digital, o povo já começa a entender logo, ah, vou pegar um monte de PLR, vou tacar no Mercado Livre, vou vender Não, a gente tá falando de projetos, projetos que se transformam depois que o profissional que vai utilizar aquele projeto, transforma ele em um produto físico, tá? E vou te mostrar agora como você pode aí, tá investindo menos de 10 reais e fazer mais de mil reais por mês com esse produto, tá? Inclusive, não, você não pode parar pra vender só esse produto, tá? Ah, vou colocar só um produto, vou esperar fazer os mil reais Cara, é aquela coisa, né? Pegou o caminho das pedras, é só continuar fazendo o que tem que ser feito, tá? Só replicar que com certeza você vai vender demais, tá? Inclusive, eu faço muita venda aqui no Mercado Livre, utilizando esses projetos, tá? Inclusive, esse projeto que eu vou te mostrar agora, vou mostrar dois projetos Mas um dos carro-chefe que eu vendo bem, tá? Inclusive, eu tenho três projetos na sequência, tá? Aqui eu vendo um, vendo dois, vendo três Normalmente, quando eu vendo um, vou lá no Mercado Livre, tá ok? Vou no Mercado Livre, pego, converso com o proprietário, pego o número do WhatsApp dele Em seguida, eu vendo os outros projetos ali, onde eu levo 100% da venda Sem até intermediação do Mercado Livre, tá? Então, sem muita enrolação, de qual projeto nós estamos falando, tá? Ah, antes da gente continuar aqui com o vídeo, eu quero deixar um comunicado, tá ok? Pra quem já é aluno antigo, a gente tem bastante aluno, e pra quem já é aluno antigo, lembrando, tá? Que a partir de agora, o curso, o curso de Mercado Livre, ele foi migrado pra Qify, tá ok? Tá na formidária, migrado pra Qify A página de venda já foi remodulada também, foi dado uma ajustada na página de venda Ela se encontra agora dessa forma, que é a página de venda do nosso treinamento Onde é que você vai encontrar todo o metade, vai encontrar todas as informações que necessita Pra você, tá, entender como que funciona, tá? Você pode ver aqui, isso é print de vendas, das minhas vendas As vendas que eu vendo todos os dias, pra você ter ideia Isso aqui são prints, isso aqui não é print replicado, são prints diferentes Tá, ainda tem uma enxurrada de venda aqui, tá? Você vê aqui, o link vai estar aqui na descrição de vídeo, ou fixado no primeiro comentário Onde você pode vir aqui, e dar uma analisada aqui na página E você vê, onde a gente mostra aqui, alguns produtos que são carro-chefe Que vende bastante no Mercado Livre, tá? Mas sem muita enrolação, que tipo de produto você pode estar investindo hoje, agora mesmo Investir 10 reais, e já fazer mais de mil reais por mês Lembrando, quando eu falo fazer mil reais por mês É gente, naquela coisa de não jogar um anúncio de qualquer jeito Não é tentar fazer de qualquer jeito, e achar que vai vir tudo maravilhoso Os mil reais vai vir pra você por mês, que não é assim que funciona, tá? Existe um processo, onde você vai fazer o quê? Fazer um conteúdo de qualidade É um anúncio de qualidade, né? Uma imagem de qualidade E com isso, você posiciona aí no feed do Mercado Livre, né? Nas primeiras buscas aí Inclusive, hoje, quando a gente busca por um projeto Como tu vai, que eu vou te mostrar aqui agora Até tava colocando aqui, ó Se você colocar aqui, né? Tava vendo esse projeto aqui Esse daqui que eu quero mostrar pra vocês, tá? Onde você vai investir, na verdade, 10,90 Tá, ok? Você pode vir agora aqui no Mercado Livre Pode vir aqui no Mercado Livre Comprar esse mesmo produto O vendedor vai te entregar Vai te entregar um link O que você vai fazer com esse link? Você vai pegar esse link Vai criar um anúncio Lembrando que você pode mudar essa imagem aqui Pode colocar outros detalhes aqui Inclusive, é muito fácil você criar uma imagem dessa Tá, ok? Aqui, acredito que aqui no canal também tem vídeo ensinando a criar imagem Você vem aqui Pra copiar a imagem É bem simples, tá? Deixa eu só acertar essa aqui É bem simples Se você não conseguir baixar a imagem É só você dar um print aqui na tela Tá, dá um print aqui Você recorta Recorta aqui Depois você vai lá no Canva No seu Canva Não sei se você tem o Canva Pro Ou o Canva gratuito Tanto faz Você consegue editar do mesmo jeito Você vai lá Recorta Sobe essa imagem pra lá E edita essa imagem Faz aí um detalhe melhor Uma chamada melhor Um exemplo aqui Tá, projeto aqui detalhado Esse cara você pode colocar aqui Embaixo aqui É completo Envio imediato Onde você pode estar enviando imediato E quando a pessoa chegar aqui Que fizer a busca Projetos de máquina de bloco Com certeza vai aparecer O seu anúncio também E no seu que está detalhado lá Que está assim Envio imediato Com certeza você vai ter Muito mais chance De vender mais Do que esse daqui Que está simplesmente detalhado Detalhado já é a obrigação Do produto Com as informações detalhadas Tá ok Porque ele vai se transformar No produto físico Mas quando você coloca aqui Envio imediato Com certeza a pessoa Que está comprando hoje Na internet Ele quer tudo receber Tudo rápido Então se você tem aqui Uma informação aqui na imagem Seria você coloca aqui É pode deixar esse detalhado Mesmo recortar Você pode fazer esse nome detalhado Já com outra cor Para não dar Duplicação de anúncio Aqui no Mercadoril Para o vendedor Não achar que é o mesmo dele Você coloca mais Algumas informações aqui Tá Mas enfim Aqui seria você Simplesmente investir 10 reais nesse produto Compra ele Pega essa informação aqui Como exemplo Aqui a descrição dele Você pega aqui Coloca lá no chat GBT E você consegue simplesmente Pedir para ele Que faça uma transcrição Uma transcrição Dessa Desse texto aqui Ele vai fazer outro Utilizando a mesma metodologia Aqui E com isso Você vai fazer o que Você vai conseguir Ter um conteúdo 100% original Ou seja Um anúncio 100% original Que não vai ter problema De duplicação De plágio Então olha só Para você ter ideia Essa pessoa quando comprou Com certeza ele investiu aqui Comprou pelo mesmo preço 10 reais Onde ele já fez Mais de 100 vendas Mais de 100 vendas Agora imagina aqui Se o cara já vendeu Mais de 100 E está a 10,90 Daria mais ou menos Uns 1.090 reais Treinando as taxas Só que acontece Isso aqui fica vitalício Ele vai vender a vida inteira Para você ter ideia Olha quanto já vendeu Nesses últimos 60 dias Mais de 500 vendas Mais de 500 vendas Ou seja Mais de 500 vendas Nesses últimos 60 dias Lembrando que isso aqui É bugado Pode ser nesses 30 dias É bugado isso aqui Tem dia que está Entende que está no risco Esse aqui é meio É meio bugado Do mercado livre Mas aqui Você tem ideia 500 vendas Se você colocar 500 vendas Aqui a 10 reais Cara o cara já levou Mais de 5 mil reais Mais de 5 mil reais Lembrando Que tem as taxas também Que a taxa é de 20% Então você colocaria 5 mil reais Vamos colocar aqui Uma pela outra Uma pela outra Que esse produto Do produto do vendedor Do mesmo vendedor Inclusive Você tem ideia Esse outro anúncio aqui Essa aqui é a conta Do vendedor Tem bastante produto E olha só Você tem ideia Tem esse outro produto Que é do mesmo vendedor Que é 14 projetos De carretinha De reboque Olha aqui São 14 projetos Ela fez o que? Ele fez uma mineração Gente Isso aqui É uma mina É uma mina de dinheiro Você consegue ganhar Fazer muita venda 10 mil vezes Já te garanto 10 mil vezes melhor Do que Hotmart 10 mil vezes melhor Do que qualquer outra Plataforma que você imaginou E 10 mil vezes melhor Do que qualquer coisa orgânica Que você simplesmente Vai colocar os seus anúncios Lá no mercado livre Cara E a enxorrada de venda Lembrando Que existe aquelas pessoas Tem aquelas pessoas Que vai fazer tudo De qualquer jeito Vai querer um resultado grande Cara Não vai ter Faz com carinho ali Não precisa fazer Mil anúncios por dia 50 anúncios por dia Faz 2, 3 anúncios por dia Mas faz de qualidade Por quê? Hoje Essas plataformas Que esses marketplace Eles precisam de quê? De um conteúdo de qualidade De um conteúdo Que tem uma imagem legal Uma imagem bem feita Uma descrição Bem feita Tá ok Uma descrição Descriminando Todas as informações Do produto Inclusive aqui O cara fala aqui Projeto 90% em português E 10% em inglês Ou seja O cliente está ciente Que vai ter alguns projetos Que vai estar em inglês Mas ele pegando ali O desenho E as numerações Como se ele consegue Simplesmente Criar o projeto Executar o projeto E com isso fazer Essas carretinhas Mas olha só Cara sensacional O cara está aqui 11 reais e 30 Ele vende E já vendeu Mais de fênis Sem venda Só nesses dois produtos aqui Lembrando que é do mesmo vendedor Tá ok Esse vendedor aqui Eu peguei Observei esse anúncio E o outro Ele está mais lá pra baixo Que é o de Que é isso aqui De projeto De De Projeto de máquina Fazer bloco Né Bloco de concreto E cara Olha só Mais de 200 venda Porque aqui tem um sinalzinho de imagem Então você significa Que ele fez muito mais Sem venda Só nesses dois produtos aqui Pensa comigo Cara Pensa comigo Onde que você consegue Tá É lógico Que onde que tem Porque tem aqui Que eu estava mostrando aqui agora Onde você consegue gastar Não é colocar aqui 10,90 Mais 11,90 Do outro produto Tá Vai dar o que Vai dar 21 22 e 20 22 e 20 O cara gastou 22 reais e 20 centavos Presta atenção Tá O cara gastou 22 reais e 20 centavos E já fez Mais de 12 mil reais Cara É um lucro absurdo Um lucro absurdo E outra coisa 100% orgânico Você publica aqui Você não paga nada Você não paga nada Pra publicar no mercado livre Pra vender Esse produto digital Lembrando que É só depois que você vende Que tem uma taxa De 20% Então Cada vez que você faz Uma venda aqui É descontado automaticamente Uma taxa de 20% Antes Outra coisa também importante Vai ter muito Rates que vai chegar aqui Ah mas não pode vender Produto digital no mercado livre Pode sim Inclusive tem uma categoria Hoje No mercado livre Onde você pode vender Produto digital Sem pra vivência nenhum Mas é isso aí pessoal O que eu queria mostrar aqui Pra vocês Onde você pode simplesmente Investir 10 reais Nesse caso 10,90 E fazer Mais de mil reais por mês Com esse produto aqui Aí é que vem agora Vem a sacada aqui agora Ou seja De cada vez que mostrar Alguém pesquisar lá Vai mostrar um enxurrado Seus produtos Então A chance de clicar E acessar seu produto Fazer a compra Aumenta Pensa comigo Vai outra pessoa aqui Compra esse produto Coloca no mercado livre Pra vender também E Quantas pessoas quiserem Pode lá fazer a mesma coisa Tá só que vem a questão Uma pessoa publica só um anúncio Só E vai minerar outros produtos Tá ok Agora se você vai lá Muda o título Um exemplo Projeto Projeto de máquina Projeto de máquina De fazer bloco Você pode colocar aqui Projeto de máquina De fazer bloco E daí Você sai intercalando Você pode até pedir Pro chat GBT Criar vários títulos Relacionados com isso aqui Cara Isso aqui é uma mina de Eu tô entregando pra vocês Aqui uma mina de ouro Você pode no chat GBT Pedir pra criar vários títulos E várias descrições Relacionadas a essa E você fazer tudo Anúncio 100% original E você fazer Enxurrada de venda No mercado livre De poder digital Então Isso aqui é mais um vídeo Aqui do canal Um vídeo de conteúdo Onde a gente entrega Todo o olho pra você Tá ok Lembrando que se você Quer aprender muito mais Se aprofundar Se tornar um especialista Em vender produto digital No mercado livre A gente tem o nosso treinamento Tá ok O link vai estar aqui Na descrição do vídeo Ou no primeiro comentário Onde você pode acessar O nosso treinamento Que tá com preço Cara Um preço muito irrisório Muito irrisório Você consegue facilmente Depois que você começar A aplicar o treinamento Você já consegue facilmente O Você fizer as vendas Aqui no mercado livre Se pagar facilmente Daí por diante É só o lucro Tá Inclusive você tem Sete dias de garantia Caso não goste do treinamento Você ir clicando No link Vai estar na descrição Do vídeo Ou no primeiro comentário Você vai chegar Nesta página aqui Você vai assistir O que? Eu vou assistir Esse vídeo aqui Onde eu mostro Muito mais produtos Você tem ideia Assistindo esse vídeo aqui Eu te mostro Muito mais produtos Que são produtos Que eu vendo Todos os dias São carro-chefe Que eu vendo Bastante Tá ok Você pode estar Assistindo esse vídeo E ver aqui E acessar aqui A página de venda Vem um pouco aqui Das minhas vendas Tá Vem descendo aqui Você vai ver Você pode também Pegar Observar todo o vídeo aqui Pra você ter ideia Cara Isso aqui É Quase 200 vendas Desse produto aqui Que é um Pack de arquivo Pra Corel Draw Onde a pessoa Onde a pessoa já fez Quase 200 vendas Já deve estar Mais de 200 vendas Quando eu tirei Esse print A 17 reais Ou seja O cara já fez aqui Muito mais de 3 mil reais Vendendo um arquivo Gente Vendendo um arquivo Que é simplesmente Você pegar o link E mandar pra pessoa Tá ok A gente ensina tudo Aqui no nosso treinamento Olha só Olha isso aqui 281 venda Cara Quase 6 mil reais Aqui Na verdade Tá aqui 5.591 reais Em vendas Simplesmente vendendo Projeto Pack de arte Pra canegas Decorativas Depois de diante Você vem aqui Você dá uma olhadinha Aqui abaixo Olha isso aqui Isso aqui é um bônus Você vai ganhar de brinde Esse daqui Beleza Mas gente É isso aí Vou ficando por aqui Se você não é inscrito no canal Já se inscreve A mais conteúdo como esse Lembrando Que toda semana A gente tem vídeo novo aqui E toda semana A gente vai trazer Um vídeo novo Com a mineração De um produto diferente Ou seja A gente vai minerar pra você Novos produtos Simplesmente você Copiar e colar E faturar Todos os dias Vendendo produto digital Aqui no MercadoLibre Beleza Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo